A cultura que é a vida Através desse poema, falo da cultura popular e da importância da arte para o nosso lugar. Poemas, canções, museus e celebrações são manifestações artísticas que enalteçam os corações. No nosso Nordeste tem de tudo. Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, Patativa do Açaré e mais um monte de gente de fé. Tem arte de todo jeito, só que falta valorização. É preciso entender que a cultura forma o cidadão. Conhecer nossas raízes, pertencer ao nosso lugar, defender o nosso povo, lutar por um mundo novo. Sentar e ouvir histórias sobre nossos antepassados. Não tem preço que pague coisa feita com amor. Comer aquele prato que é típico da região, que só de olhar já traz uma boa recordação. Ler ou fazer poesia, dançar com alegria, ler uma boa história, relembrar uma memória. Tudo isso é cultura, faz bem pra alma e traz aprendizado. É um negócio arretado. E para meus versos finalizar, trago Patativa do Açaré, que venho a falar. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho pra fome, pergunto o que há. Eu sou brasileiro, sou do Nordeste. Sou cabra da peste. Eu sou do Ceará. Eu sou a Eliana Alves, sou leitora da Biblioteca Reitor Fernando Leite, do nosso município. E nesse vídeo, eu trouxe esse poema titulado A Cultura que é Vida, de minha autoria. Trouxe também um pouco sobre o grande Patativa do Açaré, que é considerado um dos principais representantes da arte popular nordestina. Como forma de incentivar a valorização da nossa arte e também da nossa cultura, seja através de poemas, de música e das diversas outras formas de arte.